O tempero que previne o Alzheimer e a demência depois dos 50 anos. E se eu te dissesse que um tempero simples da sua cozinha pode te ajudar a proteger o seu cérebro contra o Alzheimer e a demência? Parece incrível, não é? Mas hoje, mais de 55 milhões de pessoas no mundo vivem com essa condição e esse número cresce a cada dia. Mas no vídeo de hoje você vai descobrir como um tempero que a maioria de nós temos em casa pode ser um verdadeiro aliado para a saúde do cérebro, especialmente para quem já passou dos 50 anos. E se você já passou dos 50 anos, comenta aqui embaixo, eu já! Assim, eu posso trazer mais vídeos especiais para vocês. E vamos lá! Esse tempero incrível e aromático que pode também ser um grande aliado para a saúde do nosso cérebro é ele, o alecrim. Isso mesmo! Estudos mostram que o alecrim pode ajudar a proteger o nosso cérebro contra o Alzheimer e a demência, especialmente após os 50 anos. No vídeo de hoje você vai entender como o alecrim age no seu cérebro e como incluí-lo na sua rotina para fazer uma grande diferença na sua saúde cognitiva. E como você sabe que aqui no Fazendo em Casa só tem um dica boa, lembre-se de ativar o sininho para não perder nenhuma dica nova e mande esse vídeo para aquele amigo que está precisando turbinar a memória, combinado? Nesse momento você deve estar se perguntando, como o alecrim protege o cérebro? Bom, o segredo do alecrim está em seus compostos bioativos, como o ácido carnósico e o ácido rosmarínico. Eles são poderosos antioxidantes e anti-inflamatórios que ajudam a combater o estresse oxidativo e a neuroinflamação, dois fatores que contribuem para o declínio cognitivo. Um estudo de 2022 mostrou que o extrato de alecrim pode melhorar a função cerebral e reduzir a formação de placas beta-amiloides que estão ligadas ao Alzheimer. Ou seja, o alecrim não é só um tempero para dar sabor aos alimentos, ele pode ser uma verdadeira proteção para o nosso cérebro. Ellen, mas como incluir o alecrim na nossa rotina? Olha, é muito simples. Você pode usar o alecrim seco em várias receitas, como no preparo de carne, sopas e até na salada. Mas uma excelente opção é preparar um chá com o alecrim, que além de delicioso, pode ser uma forma fácil de se beneficiar de suas propriedades neuroprotetoras. A quantidade ideal recomendada é de uma colher de sopa de alecrim seco por dia. Usar regularmente ao longo dos meses pode trazer benefícios significativos para a saúde do seu cérebro. Você pode utilizar uma colher de sopa de alecrim seco em 500 ml de água e ferver por pelo menos 10 minutos. Desligue o fogo, deixe esfriar, coe e está pronto. Além de prevenir o Alzheimer, o consumo regular de alecrim também pode ajudar a proteger o cérebro de outros problemas degenerativos, como o Parkinson. E mais, os compostos antioxidantes combatem o envelhecimento das células cerebrais, contribuindo para uma saúde mental mais longeva. O alecrim também é conhecido pelos seus efeitos positivos na memória e na concentração. Estudos mostram que o cheiro do alecrim pode melhorar a memória em até 75%. Isso acontece porque o aroma do alecrim aumenta a produção de acetilcolina, um neurotransmissor essencial para a memória e para a aprendizagem. E o ácido carnósico presente no alecrim, ele não apenas protege o cérebro dos danos oxidativos, mas também ajuda a prevenir o envelhecimento precoce das células cerebrais. Isso faz do alecrim um aliado natural no combate ao envelhecimento e à degeneração cerebral ao longo dos anos. E você, já utiliza o alecrim no seu dia a dia? Não? Sabendo de todas essas informações, você vai passar a utilizá-lo? Conta pra mim. Se você já utiliza o alecrim no seu dia a dia, me conta como você costuma utilizá-lo. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar essa dica com as pessoas que você quer ajudar. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.